Eu estou cuidando também do filho dela mais novo, o Lucas. Todos os meus filhos. É, todos os filhos. O Lucas está muito apaixonado por Jesus. Ele vai para Israel. Isso, vai para Israel comigo. Também vai aparecer aqui para vocês. Vai falar um pouquinho que ele teve uma experiência agora no verão comigo na Itália, né? Me traduziu. No DuPalco. Eu, como mãe, eu criei meus filhos no Evangelho, mas depois ficam mocinhos, como se fala em português, teenagers, adolescentes. Adultos, adolescentes. Adultos, adolescentes, meninas. Até o meu filho do meio que estuda nos Estados Unidos. Ele conhece a Deus. E o pastor entrou na minha casa e falou assim, você vai, eu tenho que curar para o Jason. Lá, eu ligo para o meu filho. O que está acontecendo que o pastor está dizendo que não está indo. Ela se aproveita. E ele, ok, eu te conto tudo, mãe. E ele me contou tudo porque falou, já com Deus eu sei que não se brinca. Mas ver o meu filho pequeno, assim, tão apaixonado por você. É o Senhor, né? Ele nem quer que o pastor um dia case. Ele quer ficar ao lado, o pastor havia para todos. Quer ser um pregador, quer ser evangelista. Glória a Deus. Gente, não tem nada melhor do que estar realmente sendo impactado por essa presença. O que eu digo sempre às pessoas, eu digo assim, talvez você não saiba o que Deus tem para você porque você está confuso ou você está ouvindo muitas vozes. Eu sempre digo, Stefania, quando eu prego, eu digo assim, do lado você tem o inimigo querendo confundir sua mente, querendo brigar com você, querendo tirar a presença de Deus de você. Mas do outro lado, você tem o favor de Deus, a bondade, a misericórdia, dizendo assim, eu quero te abraçar, eu quero te amar. O que você precisa fazer? Buscar intimidade com Deus. Buscar intimidade. E você tem visto isso, que essas pessoas que nós temos realmente alcançado através de Deus, elas têm sido impactadas. É mudado a vida. Tem mudado de vida. Olha, ontem, o pastor Nessab, uma mulher que ficou aqui, liberta, empatada, até o cão dela que sumiu há três dias, voltou para casa. Voltou, e é, se pediu oração, né? Até voltou para casa. Não, mas além disso, ela ficou liberta, ela dormiu bem. 30 minutos depois já recebeu novidades, né? Que ela estava, essa pessoa que a gente, né, abençoou a vida dela, que Deus me usou para fazer essa liberação, ela estava muito perturbada. Quando ela chegou muito atacada, a alma dela atacada, e a gente orou, fez a libertação dela, como Jesus nos direcionou. E o senhor falou assim, vai chegar novidades. E depois eu só ouvi ela gritando, e eu estava orando, e ela dizendo que tinha chegado essa novidade, notícias boas. Senhor, né, Stephanie? É aqui no Dubai, porque as pessoas vêm de vários lugares do mundo, encontram o pastor, tipo, essas duas mulheres vinham do México, agora vão voltar para casa com um testemunho incrível. Outra mulher do Singapur, que foi impactada. Porque Dubai é muito internacional, então é um lugar que quando o pastor vem aqui, ele é a casa, na verdade, do mundo inteiro. E é várias nações, né? Só que depois temos um problema, todo mundo quer ele. E eu disse, vamos, senhor, levanta mais pessoas que possam realmente impactar a vida. Gente, eu estava aqui, né, no Dubai da última vez, Deus me usou para uma senhora, que é de Singapura, né? E essa senhora ficou impactada, depois eu fui para Singapura, e lá tantas pessoas que foram libertas, e agora eu tenho essa missão lá em Singapura. E tudo, aleluia, através também da Stefania, porque a Stefania realmente tem sido um portal. Eu sempre digo, Stefania, ela é um portal. Ela apresenta as pessoas, depois as pessoas são libertas, né? Porque nós temos o mesmo Espírito, nós trabalhamos para o Espírito de Deus, então ele opera dentro de nós. Mas Stefania, algo que realmente impactou a sua fé, será que você tem algo que já impactou a sua fé, que você poderia dizer para essas mulheres, para esses homens que estão aqui? Vou dizer, muitas, muitas coisas empataram a minha fé, muito testemunho, podia ficar aqui horas, mas o que me impactou muito foi quando eu fiquei batizada no Espírito Santo. Eu quero dizer que eu nunca tinha ouvido alguém falar em línguas, ninguém me explicou dos dons do Espírito Santo. Me aconteceu sozinha no meu quarto. Então, para dizer que às vezes as pessoas pensam, ah, será a coisa da minha cabeça? Eu estava só deitada no meu quarto, tinha acabado de dar a minha vida a Jesus seis meses antes, mas não estava indo na igreja, na história, também isso é outro testemunho. Mas eu lembro de ser me deitado no meu quarto e estava agradecendo a Deus para tudo, agradecendo mais de 25 anos atrás. De repente, comecei a falar um idioma que eu não conhecia, junto com um rio, acho que estava meio a bêbato no Espírito também. Alegre, uma alegria. Uma alegria que eu achei que estava ficando meio a doida também, só que sentia essa paz. E, desde o dia, depois que eu fiquei batizado no Espírito Santo, eu não parava de evangelizar, de falar de Jesus. Porque, nesse ponto, sabe, porque não era a coisa da minha carne, era a minha cabeça. É algo sobrenatural, né? Eu li em Coríntios, né? Eu li depois que... Isso, os dons do Espírito. Mas fui depois à língua dos anjos. E, nesse ponto da minha vida, queria compartilhar com o mundo inteiro. Até acho um absurdo que o mundo inteiro não fale disso, que o mundo inteiro não fale... Exato, não fala a verdade. E outra coisa também que a Stefania sempre fala, é que muitas pessoas... Hoje ela é uma grande empresária, e ela tem ajudado pessoas através das suas empresas, através dos seus recursos que Deus tem dado a ela. E tem muitas pessoas ainda que têm uma mentalidade pobre, mas a riqueza de Deus é para nós, né, Stefania? Isso é muito importante. Sabe, porque eu fui criada católica, e até na igreja católica tem franciscanos, não é? Que vão sem sabato, com essa roba toda castanha. E o problema que eu vejo acontecer várias vezes dentro da igreja, também na Itália, é que as pessoas dizem... O raiz de todo pecado é o dinheiro. Exato. Mas não é correto. O raiz de todo pecado é o amor ao dinheiro. Se você colocar o dinheiro antes de tudo, se você querer dinheiro antes de Deus, os seus filhos, da família, ou fazer qualquer coisa legal, ou mentir pelo dinheiro. Mas o dinheiro não é a bênção de Deus. E um dos subjetos, subjetos é das coisas mais... Objetivos. Não, 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 subjetos é das coisas mais faladas dentro da Bíblia. Ah, sim, ok. Depois do amor, é o dinheiro também. É, exato. E porque Jesus, Deus sabe que precisamos de recurso... Isso. Para ter isso. Então, uma coisa que eu não entendo é... Por que ser um pastor tem uma obra bonita, tem coisas bonitas... Eu não estou só falando do pastor Clebson, que ele recebe muitos presentes, às vezes fica com raiva, que ele não usa para não deixar as pessoas chateadas. Ele recebe, porque imagina, esse homem é usado para curar. Deus que cura, mas usa ele. Usado para mudar a vida, depois uma pessoa quer dar a ele um orelógio e ele depois não usa. Eu, desculpa, acho errado. Porque assim, como é possível que o homem que serve Sataná, ok, que faz música para Sataná, serve Sataná, vive em abundância, e o homem que serve a Deus não devia ter abundância. David, Salomão, homens mais ricos no mundo. Isso. Jó, né, também, é um homem que Deus dedicou muito mais depois das suas lutas. Olha, Daniel. Daniel, exato. Daniel foi levantado. Então, o importante é não deixar o dinheiro nos transformados. Deus fala, né, eu amo a palavra de Deus porque Isaías fala que Deus te dará os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Então, a riqueza não é para os satanistas, não é para os que não serão, é para o povo de Deus. E ele diz assim, minha é a prata e o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, assim, o problema é que as pessoas, elas, às vezes, têm uma mentalidade que elas dizem assim, Ah, não, eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que ser, não, peça a Deus as riquezas de Deus e para você servir mais a Ele. Tipo, você tem uma empresa hoje, você pode contratar tantos funcionários que vão ser abençoados, né, Stefania? Eu tenho pessoas que, mesmo no negócio, elas, elas, ou eles, não acreditam de poder alcançar, de ter sucesso. Nós temos que ter uma mente. Tem o Tia Wecker que escreveu um livro, de ter uma mente milionária. Sabe, quando eu perdi tudo, estava sem dinheiro, mas porque já tinha crescido na Suíça, eu estudei no colégio na Suíça, o meu ex-marido trabalhava na Fórmula 1, e eu tinha visto o que era estar num ambiente, num mundo milionário. Então, não tinha medo de virar milionário. O que é importante é não deixar o dinheiro entrar na sua cabeça e perder tudo. Isso, exatamente. É porque muitos usam também, ah, sabe, tem essa parte na Bíblia, não sei como se diz em português, o anelo do camel. Quando diz que é mais difícil para um rico entrar no reino. É para um reino que deu no céu, ah, na agulha, né, que fala, né, ali entrar na agulha, no camelho entrar. É muito, e fala isso. Então, muitas pessoas usam essa palavra. Pega essa palavra, né, e interpreta errado. É verdade, é verdade que às vezes o dinheiro pode trazer distrações, mas aqui que nós temos que ter sabedoria é colocar Deus antes de tudo. Isso, em primeiro lugar, exatamente. Eu vejo muito isso, pessoas que não têm nada e quando elas começam a ganhar muito dinheiro, elas esquecem de Deus, elas não oram, não jejuam, não lêem mais a Bíblia. Existe isso, mas uma pessoa que realmente tem uma fé firmada em Deus e conhece a palavra, essa pessoa, ela vai sempre colocar o reino de Deus em primeiro lugar e ela vai dizer, Senhor, o que é que eu faço com esse recurso? Claro. Quantas mais pessoas eu posso ajudar? Quantas instituições eu posso ajudar? Olha o que você está fazendo no Brasil. Exatamente. O pastor me envia sempre fotos. Isso, domingo.